O desfazer das lembranças O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir O desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Só quero que o destino sobre mim Te dei carona até a rodoviária Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir E vi você partir E vi você partir Deu